E aí, seja bem-vindo ao canal do Coquinho. E olha galera, Andressa Uraque acabou de ser demitida da TV Record, onde trabalhou nos últimos 6 anos. Ela que foi vice-miss bumbum em 2012, usou o Instagram para anunciar o seu desligamento e ainda culpou a Igreja Universal do Reino de Deus, que pertence ao Edir Macedo, por estar desempregada. Ela ainda disse que a instituição fez uma lavagem cerebral nela. E você que quer ficar por dentro de todos os assuntos do momento, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, combinado? Ela postou assim ó, depois de 6 anos de lavagem cerebral, onde me fizeram acreditar que eu tinha que dar meu tudo para Deus, me levaram praticamente tudo que eu tinha. Foi mais de 1 milhão e meio de reais que doei nesses últimos anos para a instituição. Fora o meu amor e tempo que dediquei. Como todos sabem, e agora que não tenho mais dinheiro para dar, ainda fui demitida da Record. Colocou palminhas ali, parabéns Igreja Universal por levar minha alma ao inferno. Parabéns. Depoimento forte da Andressa Urach, né galera? Olha, ela doou mais de 1 milhão e meio de reais nesses últimos anos. E ao ser demitida, ela ficou revoltada. Andressa, gente, ela rompeu com a Universal em outubro. E depois disso, ela passou a fazer uma série de publicações atacando aí. Sem revelar o motivo, gente, ela relatou que sofreu mais preconceito dentro da igreja que frequentava do que na época que trabalhava como GP. Ela disse que os últimos 6 anos da vida ela trabalhou para Jesus, como todo mundo sabe, mas acabou se sentindo um objeto descartável. Nunca me senti assim, nem no tempo de GP. Sei que Jesus não tem nada a ver com isso. E a obra de Deus é feita por pessoas falhas, escreveu ela no dia 30 de outubro. Aí ela deletou a sua publicação poucas horas depois, mas em seu desabafo, alegou ter sido tratada pelos membros da Universal como se tivesse demônios dentro do seu corpo. Andressa, gente, ela foi excluída de grupos de fiéis e ameaçou revelar bastidores comprometedores sobre a instituição comandada aí pelo Edir Macedo. Andressa, a Uraque virou a ser notícias também porque supostamente o Boninho, diretor lá do BBB, estaria interessado que ela participasse do BBB 21 lá na Globo. E aí, gente, o que será que tá acontecendo com Andressa Uraque, hein? Deixa aí nos comentários aí a sua opinião. Será que é verdade tudo que ela falou? O que vocês acham dessa história? Deixa aí nos comentários a sua opinião, tá bom? E você que quer ficar por dentro de todos os assuntos do momento, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade, combinado? E vou deixar esse vídeo pra você ficar vendo aí que tá da hora também. Até o próximo vídeo, hein?